Senhor Presidente, em nome de quem cumprimento os demais colegas vereadores, senhoras vereadoras, os amigos que nos acompanham nessa sessão, aos nossos amigos servidores do IBGE, aos advogados aqui presentes, doutor Cassiano, doutor Marcos, parabenizo, felicito pelo seu dia. Senhor Presidente, quero trazer aqui algumas informações que são úteis para a população do nosso município em geral. Ontem o Senado Federal aprovou um projeto de lei e que está sendo encaminhado nos próximos dias para a Presidência da República fazer a sanção. Trata-se de um projeto extremamente importante, haja vista que nós sabemos que hoje, quando vai se realizar cirurgias de laqueadura, ela tem uma obrigatoriedade que é a permissão ou não do conje. Então, esse projeto, a partir de agora, retira essa obrigatoriedade quando a mulher vai se fazer uma cirurgia de laqueadura, era necessário haver uma autorização do conje. Agora, não há mais essa necessidade. É uma disposição da mulher, quando assim necessitar de fazer essa cirurgia, como também a cirurgia de vasectomia. Então, essa retirada da obrigatoriedade para essas cirurgias foi um avanço importante dado na área da medicina e também na área social. As cirurgias só poderiam ser realizadas a partir dos 25 anos de idade e agora a nova lei permite reduzir a idade para a partir dos 21 anos. Então, a mulher ou o homem que queira fazer laqueadura e vasectomia, respectivamente, não é mais necessário esperar a idade de 25 anos, mas a partir dos 21 anos. E também a cirurgia de laqueadura pós-parto, que também foi autorizada. Mas, a novidade que aparece aqui é que para se realizar essas cirurgias, a pessoa tem que fazer o pedido e ficar em análise por um prazo de 60 dias para fazer estudos de equipe multidisciplinar, para ver se realmente a pessoa tem as condições psíquicas, emocionais, para realizar a cirurgia. É um prazo que as pessoas têm para pensar e também para os profissionais fazerem uma análise mais sistemática do caso. Essa é a informação importante que trago a informação de todos. E quero trazer para os nossos munícipes, que acompanhando as páginas do Diário Oficial do município, deparamos com alguns números que nos fazem ficar assustados com os valores que a gestão está fazendo licitações, comparando os valores licitados com aquilo que se pretende efetivamente realizar. O ano passado, a Prefeitura fez uma licitação no valor de 12 mil reais para comprar tambores de ferros. E nós vimos aí quantos tambores foram colocados. Algumas pouquíssimas agrovilhas receberam esses três ou quatro tambores aí, aqui na sede do município, agrovilha 10, agrovilha 8, agrovilha 6, 8, 4, 2, se não me parece. Nós fomos em algumas agrovilhas aí e não vimos esses tambores. Então, foi licitado 12 mil reais para se comprar tambores de ferro. E agora aparece outra licitação no valor de 8 mil e 300 reais para comprar tambores de ferro. Então, portanto, mais de 20 mil reais licitados para comprar tambor. É tambor até umas horas. Mas o que mais nos assusta é a quantidade de empresas licitadas no município para serviço de serraleria. Eu não sei lá que esse provínio quer colocar tanto ferro. Parece que vai fazer alguma ponte. Só pode. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis empresas foram licitadas para fornecimento de serviço de serraleria. S. E. R. Construtor e locações, 473 mil e 500 reais. Ana Maria Ribeiro Pesqueira Lima, 220 mil reais. Júnior da Silva Oliveira, 180 mil reais. Abriel de Santana Costa, 152 mil e 200 reais. Ricardo da Silva de Jesus, 209 mil e 700 reais. Reinaldo Domingos Fagundes, 154 mil e 900. Total, 1 milhão e 391 mil e 300 reais. É o que se propõe gastar aí com serviço de serraleria. Onde é que vai colocar tanto ferro? Nós aprovamos aqui também na Câmara um projeto de lei para a compra de cadeiras de roda e equipamentos para as pessoas deficientes. Foram licitada a empresa de Juliana Cavalcante Albuquerque Estreira Torres no valor de 43.999 reais. E eu tenho a informação segura de uma pessoa que foi à prefeitura mais de dez vezes procurar essa cadeira e disse que não tinha comprado e que ia comprar. E que quando comprasse ligava para a mulher. Um idoso extremamente necessitado, segundo informações dela, que necessita essa cadeira. Nós aprovamos. Há uma licitação. Mas, desde o início, eu aproveito por conta da boa intenção. Mas a gente sabe que na prática não vai funcionar da maneira como se deve. Porque a gente sabe que isso, muitas vezes, há uma conveniência por trás disso. Então, me assusta a gente ter aprovado a lei, já houve a licitação, já tem a empresa e a pessoa que foi à prefeitura mais de dez vezes procurar a Secretaria de Assistência Social, fez da mulher como se fosse um têndulo. Procura não sei quem, procura não sei quem, procura não sei quem. É mesmo para a pessoa não requerer o objeto, mas não ter o acesso. Porque quando uma pessoa chega na Secretaria para requisitar um benefício, se é da Assistência Social, o secretário, obviamente, tem que despachar. Não fazer pêndulo da pessoa besta. Manda ela na Assistência Social, vai no CRAS, vai no CRES, vai no Conselho, vai na administração. Fazer uma pessoa besta e não a ponto de a pessoa se enraivar e não querer mais, porque a gente sabe que as passagens não estão baratas. A pessoa vem aqui uma vez, vem duas vezes, as pessoas têm o que fazer. Isso é falta de respeito com a Assistência Social do município, que a gente sabe que nessa gestão é uma área que ele não dá valor, não dá importância. É a área da Assistência Social. Então fica aqui a nossa denúncia, Clássica da Assistência Social, pela maneira desrespeitosa com como tem tratado as pessoas, quando vão requerer aquilo que lhes é de direito e não de favor. na área da Informática, material de Informática, é uma coisa assustadora. Uma, duas, três, quatro, cinco empresas foram realizadas extrações. Cacilene Silva Cardoso, R$ 41.800. Paulo Ricardo da Silva, R$ 617.550,20. Tecnossoluções, R$ 176.248. Não sei se é o Anderson, é o Anderson Alves de Carvalho, R$ 312.840. E essa aqui é a pior, Vanguarda Informática, R$ 1.000.000.000, ouça bem, R$ 1.000.000.000, R$ 2.326.34. Para equipamento de Informática, foram licitados R$ 2.000.000.000, R$ 2.150.000, R$ 764.34. Isso para a área da Informática. Mais de R$ 2.000.000.000 de licitação para a área de Informática. É muito recurso sendo licitado, muito recurso entrando nos corpos do município. E as ações não correspondem efetivamente àquilo que tem sido feito no município, a não ser maquiagem, mutirões. É o que, pela pau, se faz todo dia. A palavra continua.